Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o A aqui, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui Jogando Hearts of Iron 4 no Step Back Se você gosta de Hearts of Iron, já desce aqui, deixa aquele like, tá? E se você gosta mesmo do canal e quer dar aquela força, compartilha aí nas suas redes sociais Essa série aqui tá insana, galera Galera, é o seguinte, tá? No último episódio nós começamos a nos preparar aqui pra uma eventual guerra contra a Polônia Que inclusive já vai acontecer agora, ô God Ah, nossa, uau, 4, muito cedo, mas tudo bem Não tem problema não, vai ser bom inclusive pra gente ganhar um pouquinho aqui de experiência, tá? O que que acontece, galera? O que que eu quero fazer neste momento aqui? Vou mostrar pra vocês o meu truque especial Eu tava dando uma olhada, galera, nessa parte de editar aqui tudo que dá pra editar, né? Os tanques, eu digo Olha só, tá? Vamos pensar aqui Vamos pensar Um tanque leve, né? Tanque leve, galera Ele custa 10 de produção, tá vendo? Custa de produção dele 10 O tanque pesado é 24, né? O básico deles aqui O que que acontece? O tanque leve é muito rápido Só que ele não tem muita força, ele também é muito fácil de derrubar e tudo mais, né? A confiabilidade dele é de 90% Só que ele tem ali uma velocidade de 10 km por hora, né? Insano Já o tanque pesado, galera, ele tem uma velocidade de 7.5, né? E ele não tem, assim... O custo dele é de 24 e ele também tem uma dureza ali de 95% Que é bem interessante, muito maior do que esse aqui, né? 80% Mas o principal dele é a blindagem, galera Olha a blindagem desse aqui Ali, ó, 33.2, tá? Já a blindagem desse cara aqui, olha só 14.2 Bom, o fato é 14.2 de perfuração Não é uma coisa tão difícil de se ter Inclusive os próprios tanques leves Tem mais perfuração do que isso Existem várias unidades que tem tanta perfuração quanto isso E meus tanques aqui, ó 14.7, tá vendo? O fato é que não é um número tão difícil de atingir Então, que ponto que eu quero chegar aqui, galera? Olha só 25 versus 10 Basicamente porque isso aqui tem um dobro de blindagem E ele tem um pouquinho mais de ruptura também Ruptura de 36 E esse cara aqui, ele tem ruptura de 18 Tá? Ruptura é como se fosse a defesa quando você tá atacando Então, o que que acontece? Nós vamos duplicar um cara desse Nós vamos colocar o nome aqui de super tank Eu vou fazer uma bela edição aqui Primeiramente, usar uma arma pesada Pode ser o canhão básico O canhão básico, ele custa 7 pra produção O canhão médio, ele custa 6 de produção E o canhão pequeno, 5.5 de produção É uma perfuração decente, né? A perfuração basicamente não muda Colocando ele, ele custa 5.5 de produção, né? Então, só nessa brincadeira aqui Então, nós já diminuímos ali um pouquinho o custo, né? E nosso ataque, o restante aqui tá decente Esse módulo aqui, ó Torreta selecionada Nós vamos nas torres médias aqui Colocar de 3 homens Então, só isso aqui diminuiu já um pouquinho também Diminuiu um pouquinho a ruptura? Diminuiu, mas não foi tanto assim Se você parar pra pensar Diminuiu o custo de produção Agora isso aqui, galera Espaço de módulo, né? Esse módulo aqui É um módulo que dá muita ruptura e muita defesa, tá vendo? Ele é um módulo insano, pra falar a verdade Esse cara aqui É bem insano Contudo, o tanque é uma coisa que não tem tanta defesa assim no geral, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai mudar isso aqui Vai pro módulo de blindagem inclinada E esses módulozinhos menores aqui Que módulo são esses? Isso aqui é um módulo que dá ataque Dá outras coisas ali Vamos pra modos especiais E nós vamos colocar aqui Armazenamento de munição extra E aqui em modos especiais Nós vamos com lançador de fumaça E aqui também lançador de fumaça Então, repara, galera Nossa blindagem já tá em 40 Nossa defesa em 10 E em particular, nosso custo de produção já tá em 18 Tem mais coisas que nós vamos fazer Vou colocar isso aqui que ele vai ser uma lesminha Deixa eu diminuir toda a blindagem aqui E todo o negócio pra motor aqui Deixa eu colocar aqui em rodas intercaladas É uma roda que dá bastante ruptura da linha de inimigos Isso aqui dá confiabilidade Isso aqui dá velocidade máxima Isso aqui não dá nada Suspensão de bug basicamente não dá nada Custa 2 de produção, tá? Mas qual que é a sacada aqui, galera? Isso aqui, ele dá 4 pontos de ruptura de linha inimiga E como eu já disse pra vocês Ruptura de linha inimiga é como se fosse sua defesa Quando você tá atacando Isso aqui, esse módulo de defesa A gente não pode mudar muito ele Porque ele custa ali Custo de produção dele é de menos 20% Custo de produção desse aqui é de mais 20% Então isso aqui muda tudo, né? A gente vai manter isso aí E o motor aqui, nós vamos com o motor a diesel Galera, eu tava errando aqui Então eu tava colocando aqui isso aqui Não é isso aqui que eu quero Vamos a armamentos pequenos Uma metralhadora pesada É isso aqui que a gente vai usar Metralhadora pesada Que vai me dar 10 de perfuração Que não necessariamente é o melhor Mas já tá bom, né? Não vai ser a nossa principal unidade de perfuradora A gente não vai usar esse tanque aqui pra isso A gente vai usar esse tanque aqui pra blindagem Dureza e ruptura de linha, tá galera? Isso aqui ele vai ter de sobra E basicamente o custo de produção dele é de 14.1 É uma coisa insana, galera Eu poderia ainda aumentar mais a blindagem dele aqui Pra 40 de blindagem, tá vendo? E o custo de 14.5 Quer saber? Vamos assim que vai custar um pouco mais barato Porque a gente já tinha blindagem aqui, certo? É exato A gente tinha 2 pontos de blindagem, ok? Motor eu poderia aumentar aqui Porque a gente tinha 6 pontos de motor, né? Poderia ir com isso aqui Só que aumentar isso aqui Não vai evitar tanta velocidade assim Velocidade não é uma coisa que me interessa Eu vou com o mínimo aqui Já já vocês vão entender o porquê Então vamos salvar esse design Design salvo Vamos colocar ele aqui Nós vamos ter que produzir muitos deles Muitos deles Muitos deles Eu não gostaria de tirar do equipamento de infantaria Mas a gente vai tirar um pouquinho Deixa eu reordenar aqui Em particular eu vou colocar um pouco menos Caminhão eu vou colocar um pouco menos Eu vou manter isso aqui, eu acho Partilharia uma menos aqui Provavelmente suporte, eventualmente eu vou precisar de mais Aquilo ali tá pouco Por enquanto isso aqui tá ok Na verdade eu gostaria de completar isso aqui E depois produzir mais aqui Vai demorar um pouquinho pra eu ter esses tanks pesados Mas eles realmente vão me ajudar insanamente, tá? Daqui a pouco vai vir a parte de criação do nosso design aqui Que nós vamos utilizar de fato Mas por enquanto tá ok, tá galera? Por enquanto eu preciso Deixa eu até achar aqui É isso aqui galera Nós precisamos de 50 pontos de experiência de exército, tá? A partir do momento que nós tivermos isso aqui Nunca mais vai nos custar alguma experiência de exército Editar exército Basicamente isso é insano Ok, vamos lá Vamos deixar os caras treinando aqui Eu espero que isso seja o suficiente Pra gente conseguir Deixa eu até ativar o reforço aqui Deixa isso aqui da maneira que tá Eu acho que tá ok A gente tem bastante exército aqui Nós vamos precisar vencer essa guerra contra a Polônia É a guerra que eu estou mais feliz de travar neste momento Mas a gente vai travar ela Daqui a pouco vai dar tudo certo, né? Quantos dias faltam? Em 247 e 248? Tá bom, tá tranquilo Vou dar uma segurada aqui Já já a gente vai tentar invadir eles aqui Eu tenho quanto tempo pra invadir eles? Eu posso invadir eles em 7 de janeiro de 37 Então eu posso esperar aqui um pouquinho Vamos continuar juntando equipamento Mas o principal, galera É isso aqui, quer ver? Eu vou com companhia de manutens Então, eu acho Defesa passiva A gente pegou nível 2 Vamos com escola de cifra agora E vamos recrutar mais um cara aqui Quem que eu poderia recrutar? Não tem ninguém exatamente que eu gostaria aqui Na comércio, pressão diplomática Vamos com você, vai Tá, galera O que eu quero fazer aqui ainda não dá pra fazer, tá? Eu vou revelar um pouco mais pra frente Mas por enquanto vamos continuar aqui Espionando a Polônia, tá bom? Deixa os caras espionando aí Eu posso modificar divisões Não agora Eu posso me tornar o mestre dos puppets ali Eventualmente a gente vai querer Isso sim vai ser necessário pra gente Mas por enquanto tá mais do que Vamos treinando os exércitos aqui Eu acho que eu tenho exércitos suficientes Pra conseguir invadir esses caras Eu espero pelo menos Essa divisão aqui, ela tem artilharia? Tem Cara, eu tenho que estudar um pouquinho mais Sobre as amplitudes agora, galera De verdade Porque mudou Mudou um pouquinho como que funciona E eu confesso que foi uma coisa Que eu não dei a devida atenção A gente vai Mas enfim A gente vai aprendendo aqui devagarzinho, tá, galera? Mecânica computacional Maravilhoso E logística Legal Poderia descer aqui? Poderia, mas não vale a pena, né? Porque tá muito lá embaixo Agora aqui, galera Nós queremos pegar essas duas coisas Pra mais produção, basicamente, né? Porque equipamento vai ser um grande problema Pra gente daqui a pouco Já tá em dezembro Eu posso atacar até 7 de janeiro Tá ok Notas de mefos tá quase lá Eu poderia cancelar elas Eu posso continuar pagando Acho que dá pra pagar mais uma vez Porque eu quero fazer uso de todas as fábricas aqui Que nós pudermos, né? Isso aqui já vem Isso aqui, salvo engano, me dá duas fábricas civis Vou com mais duas fábricas civis aqui Que é maravilhoso Na verdade é um monte, né? Não é só duas, não Vocês, por favor, entrem aqui E por enquanto ainda não dá pra gente editar o modelo Eu vou precisar de 50 pontos de experiência de exército Fora do cifre do governo Já vem Poderia dar uma segurada nessas coisas agora Poderia vir com decifração com auxílio de mecanização Acho que isso aqui é muito bom Meu poder de decifração vai aumentar muito Eu tenho pontos necessários pra contratar mais gente aqui Na verdade eu vou Tá, então a gente pode ir com proporção de recuperação Ou líder de blindados Ataque de divisão de blindados não interessa muito Mas defesa das divisões de blindagem interessa Fora os mais 0,12 de experiência de exército por coisas Então eu vou esperar um pouquinho Vou esperar esses pontos de poder político aí Pra gente conseguir fazer o que tem que fazer Tá bom O que eu vou fazer aqui então É melhorar minha relação com Não garantir independência, pelo amor de Deus Quero melhorar minha relação com o Jepal Vou esperar esses caras aqui subirem E assim que eles subirem Eu vou parar esse treinamento aqui Vai ser importante parar esse treinamento Ok, pronto Eu vou parar esse treinamento em particular Esses caras aqui já estão treinados Um monte de cavalaria, galera Um monte de exército fraco, tá? Não tem exatamente aqui um exército forte, não Na verdade, assim Invadir isso aqui vai ser um pouco complicado Why? Eu não cancelei isso aqui? Não faz nem sentido Não, eu perdi meu time Oh God, galera, um segundo Galera, o que aconteceu foi que eu perdi meu Causus Belli, tá? Eu fiz um reload aqui porque foi completa falta de prestar atenção Aqui, vamos declarar essa guerra logo Mesmo antes de, enfim, qualquer coisa aqui Vamos lá Anota as mefos, permite isso aqui, tá vendo, galera? Velocidade de edificação e tal Então é um negócio que vale muito a pena pagar, né? Vamos atacar aqui, tá? Deixa atacado aí Deixa essas coisas acontecerem Na verdade, eu nem vou atacar Eu tô tranquilo Vou dar uma segurada aqui Poderia atacar? Poderia, cara Poderia Deixa esses caras tentar invadir Eu vou ficar na posição de defesa ali, tá tranquilo Não vou atacar ainda não Tá bem sossegado Tá Vamos simplesmente segurar os ataques Meu, a gente foi capturado já Você tá zoando Cara, qual que é a chance desse cara ser Tá zoando Vai, pega isso aqui Pega isso aí Só vai, resgata o cara lá Deus do céu WTF Operação aqui, falta o quê? Falta nada, né? Já foi A gente tinha os equipamentos necessários Eu não tenho tanta artilharia assim Eu preciso de bem mais do que isso Não tenho tanto equipamento de suporte assim Eu preciso de bem mais do que isso Caminhão tá tranquilo Decifração Tranquilo Eu vou dar uma segurada Na verdade, eu poderia pegar mais decifração ainda Porque isso aqui é muito forte, galera Decifração com máquina Vamos lá Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho Porque senão vai dar ruim Os caras vão invadir eu aqui, galera Que insanidade Vou colocar uma unidade lá Três Eles conseguiram segurar Tranquilo Tô ganhando experiência de exército Tô bem sossegado Deixa a Polônia gastar os pontos dela aí Tá bom? Preciso de 50 pontos aqui de experiência de exército Nós vamos contratar o Aaron Romel Aqui Vai dar muito bom E eventualmente nós vamos contratar aqui também Cadê? Cara, aqui tem umas coisas bem insanas, né? Mas ataque do exército 10% é tipo muito forte Não dá pra deixar passar Quase lá com 50 pontos Cara, ativar essa guerra aqui é tipo Muito bom, né? Arme de experiência de exército Desse jeito aqui Declara a guerra e deixa Muito legal Quanto de coisas a gente tem? Muito ainda no campo Eu preciso dar mais deployment do que isso Exploração auxílio de máquina Tranquilo Eu vou com mais um pouco Ferramentas melhoradas Maravilindo, né? Eu realmente acho que vale mais a pena Vou pegar isso aqui primeiro Vai ser um belo bônus aqui pra gente Esse ataque aqui, galera Tá bom? A gente tá segurando bem todos os ataques aí Todas as linhas de ataque Vamos continuar assim Basicamente é o farm de experiência de exército Que inclusive já deu, né? Tá bom Eu posso fazer anflux? Não Mas eu posso vir aqui e conquistar Fazer nosso slot de pesquisa O que é maravilhoso Eu tenho doutrina disponível Poderia pegar alguma aqui Porque tá custando 50 pontos mais barato Mas eu não quero fazer isso, galera Porque nós queremos ativar isso aqui, ó Avanço da motorização Vamos pegar isso aqui Por quê, galera? Agora olha só Design de divisão Nós vamos criar um novo design E agora Fazer isso aqui, galera Custa muita coisa Não sei porquê Ok, galera Infelizmente a gente ainda precisa De mais 60 pontos de experiência de exército Oh, God Pelo menos a gente pegou mais Aqui o Romel Vamos continuar farmando Nossa experiência de exército aqui, galera Como eu já disse pra vocês, né? Estranho, necessário A única coisa ruim É que eu não gostaria De ficar pegando defesa Pra ser muito sincero Essa lista infantaria não é ruim Esse cara aqui pegou o quê? Também especialista em infantaria Além disso Esse cara aqui pode ser promovido Tá vendo? Pra ajudar aqui Nos papéis da divisão de oficiais Ele pode fazer alguma coisa Aqui nos papéis E ele poderia me dar Alguns pontos aqui De experiência de exército E também Dar um pouquinho mais De ataque das divisões de infantaria Vamos pegar Por que não pegar? Até tem porquê Porque você pode tentar guardar ele Pra pegar outra coisa com ele Mas isso aqui tá Mais do que o suficiente pra gente E esse cara aqui Ele foi Ele é o Von Ritz 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 Ele tá aqui Vermeer von Fischmann Nossos equipamentos de pesado Assim Insanamente mais fábricas Do que isso A gente tá Com uma produção decente De equipamento de infantaria Quer saber? Vou dar uma segurada Aqui no equipamento de infantaria E realmente eu preciso Colocar mais Tanks pesados ali Galera Só o que a gente tá produzindo Tá ruim Tá ruim Mas não tá terrível Vamos pegar isso aqui Realmente agora Galera É questão de fazer o farm Aqui de experiência de exército Vamos ativar o ataque De todo mundo Ativar uma vez E daí eu já vou desativar Eu quero que eles ataquem uma vez Pra gente farmar mais rápido A gente de experiência de exército Nosso grande objetivo aqui Não é assim Ganhar de uma vez não E galera Eu vou exemplificar aqui de novo Pra vocês Olha só Vendo o lugar que eu ganhei aqui A distribuição aqui Não tá tão eficiente Até que ali tá decente É bem estruturado A Europa aqui Então a gente não precisa Tomar tanto cuidado Aqui Apesar que esses caras Que tão sofrendo um pouquinho Eu provavelmente Vá ter que fazer a ligação Dessas Dessas ferrovias Se bem que elas já estão ligadas Por aqui né Mas seria interessante Fazer uma conexão mais Se bem que aqui é nível 3 né É não preciso Tá de boa Opa Isso aqui tá ruim Isso aqui tá ruim Tô sendo bem forçado ali Bem forçado Quero que aquilo ali seja o suficiente Seria legal forçar Essa província aqui Essa província Seria legal de ser forçada agora Porque daí eu já Travo um monte de caras ali Tá vendo galera Eu fiz muita coisa E a gente já tá ganhando A experiência de exército necessária Que a gente gostaria Tá vendo Beleza né Deixa aí Vamos ganhando Combustível tá baixo Eu provavelmente A gente vai ter que importar um pouquinho mais De petróleo eventualmente Enquanto tá de boa Quanto de manpower eu tenho em campo Eu uso da deployment Nesses caras que estão saindo ali Galera Realmente preciso Pra gente fazer O antelus Deployment nesses caras Aqui em particular Vou trazer eles pra uma nova formação aqui Somente um, dois, três Desses caras vão vir pra cá Legal Você também quer participar aqui? Tá bom Me dá o bônus aí de infantaria Eu gosto Da ideia E aqui nós vamos colocar Mais um líder Cavalaria? Não né Eu quero outro líder de infantaria Se possível Frederick whatever Seja muito bem-vindo Vem fazer parte aqui Do nosso baguiax E vocês vão Nessa região aqui E vão atacar Nessa direção aqui Legal Perfeito Esses caras aqui já Em teoria estão sem suprimento É ruim Eu vou atacar Em várias direções aqui Em particular E pode forçar assim Eu acho Porque isso aqui Dá um alívio Pra esses caras Em particular Vocês ataquem aqui Vocês ataquem aqui Pronto Só pra dar um alívio Pra esses caras aqui Que não estavam segurando direito Tá vendo? Quando ele toma ataque De todos os lados Você ganha um bonuzinho ali Na verdade Eles tomam a penalidade Ataca aí Ataca aí Tem muita divisão ali Não deveria ter tanta divisão Assim lá não Deixa eu modificar Isso aqui um pouquinho Vocês iam pra cá Pra gente sobrepor Aqui um pouquinho Nossas linhas Vamos de novo galera Mais uma vez Ataque, ataque, ataque E daí já para É só pra subir Nossa experiência de exército Não é pra ganhar Preciso de 60 pontos Por enquanto Tá? Voltei na disponível Eventualmente a gente vai pegar Ah, que isso, que isso Ok, ok Pegamos isso aqui Eu poderia vir com foguetes E outras coisas desse tipo Por enquanto não Isso aqui vai me dar Uma refinaria sintética O que eu adoro Isso aqui vai me dar O que é? Possuir controle total De Brandeburg O máximo de infraestrutura Nesses lugares Vai me dar uma certa eficiência Aqui, eu já posso fazer Anschluss? Já posso Tranquilo galera Eu preciso de 60 pontos E vou revelar O grande segredo pra vocês Frente unida Etc, etc, etc Eles já declararam guerra Ainda não Eu preciso também escolher Mais uma coisa aqui Poderia vir com mais Um pouquinho de refinaria Vamos pegar Demora muito tempo Pra terminar Galera, tá vendo O atrito aqui Comprimento Vamos aplicar aqui Olha só Não tá chegando O supply ali Tá vendo? Então a gente vai mudar Isso aqui pra motorizados Vamos ver se vai dar uma aliviada Deu uma aliviada Mas ainda não tá chegando Naquele canto lá Tá vendo? É sempre importante A gente entender A gente ver a diferença Ver o que que tá acontecendo MP eventualmente Nós vamos precisar Então a gente vai pegar aqui Geralmente quando eu preciso Já foi Como é que tá de equipamento Tô devendo muito equipamento ainda A gente não tá torrando equipamento O que é maravilhoso Vamos com mais criptografia Why not? Vamos começar Você vem aqui E pronto Vamos começar a espalhar Nossa rede de espiões lá Oh God Nós já temos 60 pontos Galera Então vamos lá Qual que é o grande segredo Galera O que vai acontecer aqui Primeiramente Vamos na Panzer Division Aqui Vai duplicar ela Duplicamos Isso aqui vão ser O Super Thanks Tá Vão ser o nome Da nossa divisão Eu vou inclusive Colocar Vai você Acho que tá tranquilo Então esses caras Que não vão mudar Pra batalhão normal Então Qual que é a grande vantagem Aqui galera O que que tá acontecendo Cara Tá com 16 Por que eu fiz Ah você tá errado Você é artilharia Pronto Agora tá com 18 Agora tá correto Qual que é a sacada aqui galera Primeiro A gente tem bastante ataque leve Um ataque leve aqui Bem decente Bem ok Nossa defesa é insana 178 pontos de defesa É muito forte Mas o principal aqui galera É a nossa blindagem Tá vendo A blindagem é 16.7 É muita coisa galera É muita coisa mesmo né Infelizmente isso aqui Gasta muito tanque pesado 80 tanques pesados Pra cada divisão É muita coisa Só que nós diminuímos muito né O preço de produzir isso aqui galera O preço de produção disso aqui Tá muito abaixo Então Isso aqui vai ser muito bom pra gente Primeiro vamos com esses aqui Eu vou colocar eles como uma divisão de elite Vou mudar pra esse tipo de equipamento aqui Por favor Tá Ah Vamos salvar isso aqui É isso né Nós temos a divisão dos super tanks aqui Em particular eu quero treinar super tanks Vamos subir eles Vamos fazer 12 Cara se eu fizer 12 eu tô feliz Vai fazendo aí E tá tranquilo Provavelmente a gente tá devendo mais do que tudo Eu vou fazer mais uma onda de ataque aqui Eu não vou me esticar muito nesses ataques Eu sempre vou ir devagarzinho Porque eu não quero ficar torrando o manpower Tá galera Eu não quero ficar torrando o equipamento aqui na verdade Torrar o equipamento aqui seria bem ruim Vocês por favor ataquem aqui nessa direção Cercava sóvia seria uma boa ideia Tá ruim né Vamos tentar entregar com o motor aqui A gente pode tentar atacar nessa direção Vocês ataquem aqui também Atacar aqui rapidinho Só pra tomar esse lugar aqui E fechar esse lugar aqui né Fechou Boa ok Maravilhinho Eu quero fazer uma coisa Você vem pra cá E você vem um pouquinho mais Perfeito ok Eu não quero forçar pontos que não façam muito sentido Agora vocês podem atacar aqui Você pode atacar aqui Na verdade vem pra cá e pra cá Esses três caras podem atacar aqui também Isso aqui também já vai fazer um Vai fechar um belo Bolsão aqui né Lembrando que você sempre tem que ficar de olho No supply galera Tá vendo Caras que já estão sem supply né E se eu cortar isso aqui Pronto Muito já era aqui Deixa eu forçar aqui Vem pra cá Tirar esse cara Outro vem pra cá Vou tirar dois desses caras Vem pra cá Vou tirar Mais um desse cara Pra cá e pra cá Tranquilo ok Eles estão tentando ir pra capital deles Eu tô tranquilo com isso Eu gostaria de atacar aqui nessa direção agora Você ataca aqui também Vamos tentar fechar isso aqui Atacar com essas divisões principalmente Você também pode atacar ali Você também ataca aqui Dá uma ajuda aqui Você também dá uma ajuda Legal Vamos ver se vai dar Acho que deu Esses caras aqui estão completamente sem supply né Então Mais fácil a gente ganhar alguma coisa Esses caras aqui estão ruins Também O suplemento não tá chegando lá direito Nossa experiência de exército tá subindo Aqui galera Nesse negócio de tanque Eu vou utilizar a companhia de manutenção Por enquanto tá Antiaéreo seria bem decente Perfuração vai pra 13 pontos I don't know Eu vou pensar sobre isso aqui um pouquinho ainda Deixa isso aqui acontecer Escavação Beleza Mais uma escavação Sim E por que eu não pegar né Eu tenho 200 pontos de novo Vamos pegar aqui galera agora Vamos com ganho de poder político Não vamos com industrialização Porque a gente vai precisar disso Industrializar mais Que tá pouco Eu posso pegar esses caras aqui Na verdade posso Se não Ataque de exército Pronto Beleza galera Agora a gente tá subindo assim Insanamente né Nosso nível aqui de De experiência de exército Vocês por favor não ataque ali Não tá rolando Não tá rolando Galera Esse tempo aqui Que a gente tá demorando Tá É de propósito né De novo É de propósito Os caras aqui tão sofrendo hein Esse atrito aqui não tá legal Onde tá o ponto de entrega de suprimento Tá aqui ó Esse lugar aqui é o ponto de entrega de suprimento Vamos tentar atacar nessa direção A gente precisa invadir isso aqui logo Pra começar a entregar suprimento Nesse lugar aqui Senão a gente vai sofrer atrito aqui infinito Legal Deixa eu cortar pra cá Vocês também cortem essa linha de suprimento aqui Linha de suprimento cortada Legal Seis divisões aqui tá ok Isso aqui não é a linha Ainda não tá ativo Porque eu preciso dessa província Porque o trilho chega aqui e vai pra cá Senão esse trilho aqui fica cortado Esse ponto aqui Não tem suprimento chegando em lugar nenhum Pronto Agora vai começar a chegar Certo? Certo? Deveria Tem conexão de abastecimento da capital Não é verdade Talvez eu devesse construir essa linha daqui pra cá Talvez De novo Vamos achar Vamos fazer o necessário aqui pra Ainda não tem espionagem lá de 30 É isso? Oh vada Eu só tenho 18 Tá bom Esse lugar aqui Vamos tentar invadir aqui Vamos tentar invadir aqui Galera Pronto aqui é um ponto interessante Porque ele tem uma linha de suprimento aqui Tá vendo? Um ponto de abastecimento Pronto Em teoria Tá de boa O que o que esse cara tá fazendo? Deveria ter nove divisões aqui ao redor também Não parece que tenha Beleza? Vamos pegar nossa tech aqui O que a gente quer pegar agora galera? Isso aqui 288 dias Vamos pegar isso aqui Me alogia Vale a pena O Japão finalmente declarou a guerra dele Eu tava esperando isso Eles aceitaram Thank you very much E em particular No Japão Nós queremos enviar isso aqui Justamente pra ganhar suporte de guerra E também pra aproveitar Do ganho De experiência de exército dele Tá galera? Basicamente isso Como é que tá o suplemento? Começou a entrega aqui A gente começou a entrega Caralho Eles tão zoando Realmente vai deixar esse cara aí Ah Questão da Iugoslávia Sei lá Faz pressão aí Tanto faz Encriptação Tranquilo Vamos com mais defesa aqui Você venha pra cá Esse cara tá andando aqui De Varsá Não faz sentido nenhum né Vou travar ele aqui Ah Eu não vou tirar Vamos atacar com todo mundo de novo Só uma vez E agora Eu Paro Aqui todo mundo Tranquilo Alguém atacando ali Não Eles que estão me atacando Então tranquilo né Eu só fiz esse ataque aqui de novo Justamente pra subir minha experiência de exército Que é uma coisa que nós precisamos farmar Muito Outra coisa A gente poderia já começar a pensar No que a gente vai querer aqui né Mas eu também posso ir pra cá O custo de doutrina terrestre Mais organização pra toda coisa blindada né Então vamos pegar Acho que já deu pra entender mais ou menos aqui Qual que é a nossa ideia né Ter super blindados Inclusive Com esses pontos aqui que eu tenho né Antes de encerrar Eu quero vir aqui nos tanques O super tank A gente vai criar uma variante dele Nós vamos aumentar ainda mais a blindagem dele Certo 4 Posso ir? Por que eu não posso ir? Tá abaixo do speed mínimo Vou ter que aumentar um pouquinho o speed aqui A blindagem aqui vai pra 45 A gente subiu 5 pontos aqui nessa brincadeira Certo? Super Tank 2 Salva aí Bom Ele custa um pouquinho mais caro Mas ainda vale a pena produzir ele E fora que a gente não vai perder Grande parte da nossa experiência aqui Porque é simplesmente uma variante do nosso tanque Essa guerra aqui então galera Vai ser finalizada No próximo episódio Tá bom? Mais um prazer de vocês comigo Eu realmente espero que tenham gostado Aquele abração do ar E até mais Tchau tchau